Davi Brito em viagem internacional e eu vou te contar tudo sobre essa situação. E vamos falar também a respeito de Mulher de Rodrigo Faro, Descobre Nódulo, gente. Eu vou te falar sobre isso também e a Fazenda 16, porque muita coisa está acontecendo, né? Inclusive, Flor, que vai processar um peão, exatamente, vou te contar sobre isso. Gisele, que se juntou ao grupo de Zé Love, muito bem, para detonar o Sacha. Raquel afirmou que o Sacha vai para a roça e ela está pé da vida com o Sacha. Gente, muita coisa acontecendo no grupão, vocês sabem, né? Então, vamos falar de tudo isso e você que está aí, vem para cá, chega mais, chega junto, chega perto. Não esquece, deixa o seu like, deixa o seu joinha e se você não é inscrito, inscreva-se aqui no nosso canal, por favor, meu povo. E vai lá nas nossas redes sociais, segue a gente por lá, é muito importante, arroba filhos de canal, só isso. E outro recadinho aqui também é a respeito, se você quiser falar com a gente, mandar um recado, através da nossa Live Pix. Aqui tem o QR Code, tem o link aqui embaixo e é fácil, fácil, tá, meu povo? Então, vamos falar, porque aqui, muito assunto para a gente contar para vocês. E vamos que vamos, então, né? Bom, gente, vamos começar primeiro aqui falando do assunto que está circulando, tá, nos últimos dias, a respeito da viagem de Davi, uma viagem internacional que o Davi vai fazer, exatamente. Ele contou para os seus fãs, para os seus seguidores, a respeito dessa primeira viagem internacional, meu povo. Então, sabe qual é o destino? Vocês sabem para onde vai o Davi? Vou te contar sobre isso, porque ele vai para Dubai, isso mesmo, Emirados Árabes Unidos. Olha só, hein? Uhum, vai para lá, gente. Então, Davi, né, assim como outros famosos que geralmente vão para Dubai, porque Dubai, não sei se vocês sabem, é o lugar que a maioria dos famosos vão, vão para curtir. Exatamente, Neymar já foi para lá com a Bruna Biancardi. Muitas pessoas, muitos famosos, muitas celebridades têm Dubai como um destino para poder curtir, para poder, né, fazer ali um... para poder conhecer, né, meu povo. E aí, o Davi resolveu ir também. A gente tem até um vídeo dele aqui, porque teve um seguidor que questionou o Davi, né, sobre essa questão de viagem e tal. Ele abriu ali uma caixinha de perguntas e aí ele respondeu sobre essa situação. E nós vamos mostrar para vocês o Davi falando sobre essa viagem. Vamos lá, vamos ver. Oi, gente, muito lugar bom para ir conhecer, né, Malé, Maldivas, Dubai, né, tem Grécia, tem Chile, eu nunca fui, então nunca fiz uma viagem internacional, né, mas primeiro, antes de tudo, estou me estruturando, né, financeiramente, me organizando direitinho, e depois eu vou lá e viajo. Mas tudo na tranquilidade, né, organizando direitinho. Oi, gente, muito lugar bom para ir com o Davi, né, Vamos aguardar a viagem de Davi, né, a viagem está programada para o dia 15 do mês que vem. E é isso, vamos aguardar e vamos ver como é que vai ser essa situação aí, Davi viajando, com certeza teremos novos conteúdos, teremos ali postagens bem diferentes, né, afinal Davi vai estar em um local totalmente diferenciado, né, conteúdo novo, e com certeza nós estaremos trazendo aqui para vocês. Bom, agora eu quero dar sequência aqui, não esquece de comentar, de deixar aqui o seu like, é muito importante, quero falar a respeito de uma situação, gente, não muito legal, mas é claro que a gente espera que dê tudo certo. Quero falar sobre a mulher, a esposa de Rodrigo Faro, isso mesmo, meu povo. A esposa do Rodrigo Faro, ela descobriu um nódulo, inclusive ela já está em casa, ela ficou três dias internada, vai passar por uma cirurgia, e aí a questão é, saber se o nódulo é benigno ou maligno, inclusive eles falaram sobre isso, agradeceram as orações dos fãs, dos seguidores, tá, sobre essa situação, e eu vou contar para vocês, tá? Bom, eu queria inclusive aqui ler num portal, porque ela, após descobrir esse nódulo, ela ficou com muito medo. Primeira coisa que ela pensou foi nas filhas dela, tá? E eu quero ler para vocês aqui no portal Metrópole, que está assim. Mulher de Rodrigo Faro relembra a reação ao descobrir o nódulo, medo, e aí ela disse, aqui vamos ler o texto. Vera Vial e Rodrigo Faro gravaram um novo vídeo na noite de sábado, dando mais detalhes sobre os últimos três dias. A modelo encontrou há duas semanas o nódulo na sua coxa e estava internada para a realização de uma bateria de exames, que vão revelar se o nódulo é benigno ou maligno. Desde que a gente foi para o hospital e começou a fazer os exames, já tinha entregado tudo nas mãos de Deus. Estou aqui para agradecer muito. Tenho certeza que vai dar tudo certo. A gente vai ainda fazer uma cirurgia para acabar com tudo isso. Mas estamos aqui para agradecer. Começou ela, que já está em casa. E o apresentador, então, relembrou a reação de Vera ao encontrar o nódulo. Ele exaltou a fé da esposa. A gente só tem gratidão. Essa mulher, quando recebeu a notícia, começou a chorar. Perguntei se estava com medo e ela disse que não, que estava chorando por conta do medo da reação das nossas filhas. Revelou ele, pai de Clara, de 19 anos, Maria, de 16, e Helena, de 11. Três filhas, tá, gente? Aí continua aqui, ó. De ter que sair e deixar tudo aqui. De ter que contar tudo para elas. Foi o que a Vera disse, tá? Ela tinha certeza que ela já tinha vencido isso. Mas a preocupação dela era com as meninas, pela mãe maravilhosa que ela é. Foi o que o Rodrigo Faro disse. A modelo encontrou um nódulo na perna esquerda e precisou passar por uma biópsia. Agora, o casal aguarda o resultado dos exames. E o apresentador aproveitou para pedir aos fãs que incluam Vanessa Evera em suas orações. Gente, tem um trechinho do vídeo deles agradecendo os internautas, os fãs. E a gente quer mostrar para vocês, tá bom? Vamos assistir esse vídeo, vamos lá. Finalmente, depois de três dias de internação, de hospital, de muita luta, a gente está em casa aqui. Estamos de volta em casa. A Vera voltou. Passando para agradecer as milhares de mensagens, de carinho, de amor. Muita oração que a gente está recebendo até agora. Estou respondendo. Bom, meu povo, tá aí. E é isso. Vamos estar orando, rezando pela esposa do Rodrigo Faro. Com certeza ela vai passar por essa, vai sair vencedora. E a gente acredita nisso, tá? E vamos dar sequência aqui, porque tem mais coisa para a gente falar. Agora nós vamos falar da Fazenda 16, porque muita coisa está acontecendo. Gente, o jogo deu uma reviravolta assim tão grande, né? E a gente vai falar sobre isso, porque muita coisa está acontecendo na Fazenda 16. Desde que a Larissa, ela foi eliminada, falou um monte de coisas do Sasha lá no Rodrigo Faro. Plaquinhas, mas plaquinhas negativas para eles. Vocês sabem, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, tá? Mas agora eu quero falar a respeito da Flor, que disse que vai processar um peão. Então, gente, ela não colocou o nome ali não, mas ela falou que vai processar algum peão ali da casa, caso esse peão continue acusando ela de racismo. Caso ele continue acusando ela de ser racista. E ela falou que não vai mais aturar isso, tá? E aí o Sidney estava até ali na conversa, o pessoal do grupo dela, o Zach, o Zé Love e tal. E aí o Sidney falou, eu não discuto mais nada com ninguém, a não ser no ao vivo. Foi o que o Sidney disse. E aí a Flor, eu vou processar ele. É muito feio ele ficar falando que eu sou racista. Eu já estou por aqui. Foi o que a Flor disse, indignada, revoltada, já sem paciência. E não vai mais aturar ser chamada de racista dentro da Fazenda 16. E que vai ter processo sim. E o Zach ainda disse que pra ela não tocar mais nesse assunto. Bom, vamos ver, né, gente? Vamos ver de quem eles estão falando e o que vai acontecer ali dentro da casa. Agora bora lá, porque eu quero falar... Então, gente, vocês sabem que a situação do Sasha está indo de mal a pior, certo? Pois bem, deixa eu te contar sobre a Gisele ter se juntado ao grupo do Zé Love. Então, eu vou te falar sobre isso. Vocês sabem que a Gisele, desde que a Larissa falou um monte de coisas negativas, jogou um monte de placas negativas no Sasha, a Gisele já está cogitando, inclusive, em votar no Sasha. É, porque a Gisele falou que não suporta o Sasha, que ele é realmente o manipulador, que ele é isso, que ele é aquilo. Aí eu fico pensando, meu Deus, o que eles estão pensando, o que aconteceu, assim, de tão grave, né, que o Sasha fez com a Larissa dentro da casa, que nós não vimos essa situação de tão grave assim, né? Mas, é claro, a Larissa despejou tudo de negativo em cima do Sasha e, por isso, ele está lá dentro pagando, meu povo amado, e eu vou te contar daqui a pouco sobre isso. Mas a Gisele se juntou ao grupinho do Zé Love ali para falar mal de quem? Dele, do Sasha. Olha só. Juntou, né, um assunto em comum, já que o grupo do Zé Love não gosta do Sasha. Gisele também juntou, vamos juntar tudo aqui, certo? Aí começaram a falar sobre várias coisas ali na caseira da árvore, começaram a falar de Sasha. Gisele se juntando ali no grupinho, falou, inclusive, que no BBB20, era... quem fazia isso no meu BBB20, no meu BBB20, era o Mágico, o Pyong, se referindo ao Pyong e comparando ele com o Sasha. Aí o Zé Love. Mas o cara que beija a menina duas vezes e fala, poxa, então, parece que ele está fazendo um favor de beijar ela e tirar a carência dela. Que filha da... Foi o que ele disse sobre o Sasha. E aí a Gisele continua falando sobre a Larissa. Pô, eu tinha medo de ficar falando essas coisas para ela e lá fora eu ferrar com a garota. Aí o Zaki, você não se arrepende de não ter feito mais? Porque ela perdeu a oportunidade dela. Foi o que o Zaki disse para a Gisele. E nesse papo todo, o Gisele falou sobre o Sasha. Agora ele está lá acamado. Eu falei, não cai nesse negócio de acamado, não. Eu nunca conversei com ele desde que eu cheguei, porque ele já estava acamado. Ele acha que é o grande jogador de reality. O Zaki achava que eu gostava dele. Mas eu brigava com ele todo dia. Ele queria jogar coisa para cima de mim, que fiquei três meses no reality e tal. Não, querido. O negócio de puxar mutirão, ele acha que ficou magoado porque puxamos mutirão para ele para viver. Eu expliquei o seguinte. Lá fora você pode estar mais sujo que pau de galinheiro. Se você fala mal de mim, os ADMs puxam contra você. E ele falou, mas não é assim. E eu falei, você viveu? Eu vivi. E nem sabia como era e descobri quando eu saí. Então, eles ficaram falando isso ali dentro da casinha da árvore, sobre o Sasha, a gente metendo o pau no Sasha e tal. E aí, vamos lá, porque a Raquel, Raquel Brito, Raquel Brito já está por aqui com o Sasha. Ela falou que não vai ajudar o Sasha. Nem adianta, nem vem que não tem, Sasha. Nem vem querer pedir ajuda aqui, meu filho. Não vai ter. Então, conversando ali, na área externa, a Raquel falou que essa semana o Sasha vai para a roça. E começaram nesse assunto. E o Sasha falou que só tem uma chance dele não ir para a roça. E qual é, gente? É ele indo lá para a baia. Exatamente. E aí, ele vai estar protegido. Caso um de vocês seja sorteado, eu queria pedir muito para vocês me chamarem para fazer a prova. Sabe por quê, gente? Porque ele quer ir para a baia, para não ser votado pela casa. Ele quer fugir do voto da casa. E estando na baia, ele vai conseguir isso. E aí, o que será que aconteceu? Então, deixa eu te contar. Porque a Raquel falou que caso ela seja sorteada para fazer a prova ali do Lampião, ela não vai chamar o Sasha para fazer a prova com ela, para ir para a baia, coisa nenhuma. Porque quando ele foi sorteado da última vez, ele não chamou ninguém do grupo. Então, agora é vingança. Ai, ai. E nesse papo todo ali, tá? O Sasha ali pedindo, por favor, gente. Entendeu? Se alguém for beneficiado aqui com o Lampião e tal. Entendeu? Se tem uma possibilidade de eu não ir para a roça, é uma coisa que eu quero conversar com vocês. Isso foi antes da Raquel dar o ultimato dela, tá, gente? A Raquel, ó. O quê? Entendeu? Qual é a parada do Lampião? Eu só vou para o voto da maioria da casa se eu não estiver na baia. E eu não estiver com o Lampião. Então, eu queria pedir, por favor, para quem considera aqui como amigo, Suelen, Flora, Raquel, Cauê, Yuri, Gui e Júlia. Por favor, gente. E tal. Ai, foi nisso que a Raquel falou. Eu posso te falar uma coisa de coração? Se eu cair ali, eu não sorteio, eu não te chamo não, meu filho. Não conte comigo não. Porque você não me chamou e não chamou nenhuma das meninas. Eu quero competir com todos, menos com você. Eu entendi seu ponto de visão, mas eu também tenho o meu. Eu estou aqui com sede de prova. Foi o que ela disse, tá, gente? Ih, caramba, pois é. Então, tá desse jeito aí. E aí, o Sacha continuou. Qualquer pessoa que perder a prova e puder me puxar, me puxa para a baia. Eu prefiro ir para a baia do que para a votação da roça. Ai, o Yuri. Mas o problema é que o Cauê vai ser puxado, Sacha. Porque se o Sacha não for, né, gente? Pela casa, aí vai ser quem, gente? Né? Aí tem o Cauê também. Aí o Sacha, não. Mas a Gisele não vai votar nele. Vocês têm maioria. Mesmo que você não vá para a baia e eu vá para a baia, eles não vão ter maioria para votar você porque a Gisele e a Luana não vão votar em você. E aí ficou nesse bate-papo e tal. E aí a Suelen. Ah, eles podem simplesmente driblar a gente e pegar e ir numa pessoa que consideram mais fraca da casa. Aí nisso, gente, eles tentando ali, criaram, inventaram um monte de desculpas, de motivos para não puxar o Sacha para a baia. E aí o Sacha, mas quem você acha que seria essa pessoa? Aí a Suelen, de repente, a Camila. A gente foi no Juninho sem eles esperarem. E mim, eu acho que eles não vão agora. E tal. E ficou nessa conversa toda ali. O Sacha querendo ir para a baia, a casa falando que o pessoal tentando... Né? Não, não dá, Sacha. E não sei o quê. E isso e aquilo. Bom, nisso tudo, depois desse pedido do Sacha para ir para a baia, eles resolveram falar sobre esse assunto depois. Inclusive a Suelen falou ali que não dá para fazer isso e tal. E aí depois, lá num papinho, lá na cozinha, eles começaram a falar, gente, que pega muito mal o Sacha ficar falando sobre isso para ele ir para a baia. Por causa... Não dá certo. Aí ficou o Yuri, a Raquel, a Suelen falando essa situação. Pô, pega muito mal, né? Pega muito mal. E aí o Yuri falou assim, que só vai levar o Sacha para a baia caso ele tenha certeza que o Cauê não esteja ameaçado de ir para a roça pela casa. Só assim. Se não for assim, não tem essa não, meu filho. Vai que se dane você para lá. Então é isso, gente. O Sacha está tentando se livrar da roça, indo para a baia. O povo está relutante lá, não quer levar ele para a baia, porque estão com medo deles de acabarem virando alvo. Entendeu? Porque se o Sacha sai do alvo, quem se torna alvo? Um deles. Como é que fica o negócio? O Sacha, o povo está de olho no Sacha, né? Inclusive os próprios integrantes do grupão querem votar no Sacha. Certo? Já falei para você. Gisele. Camila é outra também. Então assim, o negócio está muito bom para o Sacha, não. Mas é isso tudo, gente. É aquilo, né? Isso pode acabar revertendo a favor do Sacha. Porque vocês sabem, quando todo mundo se volta contra um, o que acontece? Fala para mim. Ah, isso mesmo. Ele acaba se tornando a vítima da situação e aí no final acaba sendo preferido pelo público. Gente, é isso que acontece? Precisa de leitura para isso não, gente. Precisa de faculdade para saber que isso acontece, né? Por favor. E isso pode acontecer com o Sacha. Porque se no final todo mundo for contra ele, ele fica lá, né? Oh, pobrezinho. E aí? Ali é. Fala para a gente o que vocês acham disso tudo. E também eu queria até falar aqui para vocês. Vocês acham que o Sacha merece essa... Né? Esse povo todo indo para cima dele? Gente, eu sei que o Sacha é manipulador. Eu sei. Eu sei disso. Inclusive, ele falou que nem é manipulador. Não. Ele não é manipulador, não, tá? Ele tem... É outra situação ali porque que ele não tem nada de manipulador. Ele acha que as pessoas... Olha só o que ele falou. Eu não me vejo como manipulador. E acho que as pessoas nunca me viram como manipulador. O que eu tenho é uma característica de liderança. tanto é que eu sou diretor e eu estou acostumada a delegar funções. É isso. Essa característica dele. Entendeu? Não é manipulador. Vamos entender bem as coisas. Por favor. É isso, gente. Comenta pra gente. Participa. Deixa aqui sua opinião sobre tudo. Hoje tem o jogo da discórdia, né? Vamos ver o que vai dar porque vai dar. Isso aí não vai prestar, não, hein? Isso aí não vai prestar hoje, não. É isso. Não esquece. Deixa o like. Deixa o joinha. E se você não é inscrito, inscreva-se aqui no nosso canal. Se você não foi ainda nas nossas redes sociais, vai lá e segue a gente, tá? Arruba Filhos Canal. Simples assim. Tá, meu povo? Fiquem com Deus. Filhos Canal. Tchau.